Olha só, fica de quatro, é catucada envolvente Pode viver capirã, olha o barulho, olha o barulho da cama Ai, eu tô com medo Ai, Uriba Ai, eu tô com medo Bota ou não bota Sabotaram meu copo, fudeu 24 por 48, pôrra esgatabucetinha Tô perocada na tchaca novinha, de cima pra baixo de baixo pra cima Olha só fica de quatro, é catucada envolvente Pode viver capirã, olha o barulho, olha o barulho da cama Ai, eu tô com medo Ai Yuri, bota Ai, eu tô com medo Bota ou não bota 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 Sabotaram meu copo, fudeu 24 por 48 Porra, esgata a bucetinha 24 por 48 Porra, esgata a bucetinha Tô a pirocada na tcheca novinha De cima pra baixo, de baixo pra cima Tô a pirocada na tcheca novinha De cima pra baixo, de baixo pra cima Tô a pirocada na tcheca novinha De cima pra baixo, de baixo pra cima Tô a pirocada na tcheca novinha De cima pra baixo, de baixo pra cima